Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de letiva. Letiva de vocês, o 2A, do Laird Ramos. Antes de começar a aula, eu tenho que falar que eu vou ter que dar a mesma aula que eu dei semana passada. E como não tinha ninguém síncrono, acho que não pega nada, né? Porque eu vou ter que dar a mesma aula, né? Porque a aula que eu gravei semana passada, na hora de terminar a aula, o sistema deu uma queda. Eu não sei como é que funciona essa queda, mas ele deu uma queda e a aula não gravou aqui no repositório. E ela ficou, tipo assim, desapareceu. Tirando isso, eu poderia ter feito um esquema de, sei lá, de gravar a tela e transmitir a aula do meu computador para o centro de mídias que nem eu já fiz, se eu não me engano, uma vez ou outra. Passa no vídeo que eu gravei de gravação de tela. O problema é que eu cometi um erro duplo. Por uma bobeira, eu estava mexendo no OBS e eu esqueci de gravar. Então a aula tanto não gravou no OBS quanto não gravou no centro de mídias. Se tivesse gravado no centro de mídias, eu podia bater um copiar de tela e puxar a aula revisitando ela no centro de mídias. Se ela tivesse sido gravada no meu computador, eu podia pegar e transmitir ela numa outra gravação no centro de mídias, numa outra aula. E por azar, nenhum dá para fazer nenhuma das duas coisas, porque a aula simplesmente não existe. Ela não existe no centro de mídias e não existe no meu computador e lascou. Eu tinha lido o Watchman e a aula foi perdida. A aula não existe. A aula não existiu. Então eu vou ler de novo. Mesmo já tendo lido, eu vou ler de novo o que eu tinha lido semana passada. É só achar a página que eu não marquei a página. Eu sei onde eu vou parar, mas eu não sei onde eu comecei. Eu sei onde eu vou parar a aula, mas eu não lembro onde eu tinha parado anteriormente. Deixa eu ver aqui. Eu tinha lido, eu só tinha visto. Isso aqui eu acho que eu vi. Eu suponho que eu tinha parado na página 50. Com a discussão da filha da... Eu não lembro o nome desse personagem. Da Minutomen anterior com a mãe dela. Ela meio que passando pano para o Blake, que é o estuprador, ou tentativa de estuprador. E levou uma sova do cara da corda no pescoço, que é o cara que usa uma fantasia com uma corda no pescoço. Que é simbólico, é importante, mas eu não lembro como é que explica a fantasia dele no momento. Mas eu lembro que eu tinha parado na página 50. E eu avancei pouquíssimo na aula passada. Eu acho que... Bem... Deixa eu ver. Foi pouco não, foi bastante. Foi pelo menos umas 20 páginas, velho. Eu suponho que tinha parado nessa parte. Eu não tenho certeza, tá? Eu vou dar uma olhada no vídeo aqui de ouvido, no vídeo gravado aqui da aula anterior a essa. Para ver até onde eu estava lendo, tá? Já aí eu começo mais ou menos dessa parte, 50 mesmo. Mas só para dar certeza aqui, peraí. Aula 22, é 22. O tal que pediu seu velho uniforme, francamente, mamãe, encorajar esse tipo de gente é... O que é isso? Pergunta a filha. A mãe fala. Uma bíblia de Tijuana, Tijuana. Jibizinhos pornos de 8 páginas, feitos nos anos 30 e 40. Bom, em 5 minutos. Vamos tomar uma cerveja no ninho da coruja. Fala o cara que é o cara da coruja. Ok, vamos vocês na frente. Eu preciso me trocar, fala a Célio. E pelo amor de Deus, cubra-se. Nossa, isso é um nojo. Fala a filha dela enquanto olha o tabloide de... As coisas são injustas em todo lugar. Tem desajustos e desagrado. Aí uma fala aqui entrecortada enquanto um dos pessoas que estão no enterro fala. Tá observando o enterro, né? Bem, em primeiro lugar, quero dizer que estou feliz em ver tantos de vocês aqui. Muito feliz. Aí volta pro passado. Passado da segunda geração. É a segunda geração de heróis. Que é a geração do Manhattan e do outro herdeiro do coruja e tal. Incluindo esse cara que é um loiro ricaço que mantém a postura de herói, né? Em primeiro lugar, quero dizer que estou feliz de ver tantos de vocês aqui. Em segundo, para aqueles que me conhecem apenas como Capitão Metrópole, meu nome é Nelson Gardiner. Eu sei onde eu parei. Mouse aí, eu dei uma pausa aqui pra ler. Ouvi onde eu estava lendo na aula anterior. E agora eu vou continuar. Bom, pode jogar pra cá. Acho que pode jogar pra cá. Então eu parei na página 50 mesmo. E agora eu estou começando ela. Se caso vocês não sabem onde eu estou, peguem em HQ. Está aqui na descrição do vídeo, lá em cima. Ou busquem aqui nesse HQ grátis online. Vocês acham? Ou aqui no link que eu deixei pra vocês, que tem o Watchman aqui. Está lá em cima. Vocês podem pegar aqui. E leiam por lá, tá? HQ. Se quiserem acompanhar a leitura. Aí, de todo modo, eu vou começar aqui da página 50 do HQ. Caras trocando ideia ali. O segundo grupo de heróis, né? Que é formado pelo Manhattan, pelo Blake, pelo próprio... Esqueci o nome dele. Rochart. Rochart. O Coruja. A filha da moça lá, que era importante na primeira geração. E aí está o seguinte, ó. O que combatentes do crime? Fala o Blake. Bem, como sabem, o país não tem uma equipe de aventureiros mascarados desde que os homens minuto se dispersaram em 1949. O Blake está lendo um jornal aqui, um tabloide. Ele começa a ler em voz alta, né? Aí ele continua lendo. As forças especializadas da lei estão inertes. O crime, não. Novos males sociais emergem a cada dia. Promiscuidade, drogas, subversão universitária, etc. Agora, como combatentes do crime, nós. Aí ele comenta. Besteira. O próprio Blake enquanto lê, né? Como? Pergunta o cara de uniforme estranho aqui, que eu não sei o nome. Que é o cara loiro, de uniforme vermelho, parece Superman. E aí o Blake continua. Toda essa ideia é besteira. Esse papo de combatentes é cretinice, fala o Blake. É o comediante. A verdade, Nelly. Nelly é o cara que tinha falado como agora há pouco. É que você está velho e ainda quer brincar de bandido e mocinho. Não é verdade, responde o Nelly. E o Coruja fala. Ah, um momento. Não vamos descartar a ideia. Eu e o Rochart, unindo esforços, tivemos bons resultados contra o problema das gangues. E o Rochart fala. Eu concordo. Mas um grupo desse tamanho parece uma jogada publicitária. É grande demais e incontrolável. E o homem mais inteligente do planeta fala. Será que o problema não é só organizacional com a pessoa certa coordenando a equipe? Ele fala. Eu diria que. Está aí o comediante. Haha. Até já sei quem seria. Seria no caso o coordenador, né? A pessoa que organizaria a equipe. Alguma ideia, Ozzy? Alguma ideia? Se não é o cara mais inteligente do mundo? Pergunta o comediante, o Blake. Não é preciso ser gênio para ver que a América tem problemas a serem abordados. Já o comediante fala. Pra cacete. E só sendo cretino para achar que são pequenos. O bastante para um bando de palhaço dar conta. Vocês não fazem ideia do que está rolando no mundo. Fala o comediante. Vão por mim. E o Ozzy fala. Eu me considero bem informado. Com a correta abordagem, nenhum dos problemas do mundo é insuperável. Basta apenas um pouco de inteligência. E o Blake? Coisa que você tem de sobra, certo? Aí o Blake continua discursando. Vocês são uma piada. Se ouvem que Moloch está de volta. Vocês são uma piada. Ouvem que Moloch está de volta. Já pensam. Vamos juntar a moçada e ir para cima dele. Moloch é o vilão da história aqui do 2 minutos e 2ª geração. Acham mesmo que isso tem importância? Resolve alguma coisa? É o Blake que continua. Resolve porra nenhuma. Vou mostrar por que não resolve. Aí o Nelly fala. Ei, o que você está fazendo? O Nelly é um outro herói lá que ele está tretando. Um cara de capa azul e uniforme vermelho. Aí o Blake toca fogo no... Espécie de mapa ou infográfico ou organograma dos heróis, né? Não resolve por quê? Fala o coisa aqui. Não resolve por quê? Dentro de 30 anos vai ter ogiva nuclear voando feito marimbondo. Fala o comediante. Meu cartaz. Isso fala o Nelly, né? Enquanto tu tenta apagar o fogo. Então resolve por que dentro de 30 anos vai ter ogiva nuclear voando feito marimbondo. E ele cai fora da sala. Então, Ozzy, aqui vai ser o cara mais esperto das cinzas. Agora. Aqui vai ser o cara mais esperto das cinzas agora. Com licença, tenho mais o que fazer. A gente se vê no gibi. Está ali zoando com o Ozzy, né? Que é o mais inteligente. Vai ser o mais inteligente das cinzas. Enquanto isso, a namorada do Manhattan fala John, vamos para casa agora, por favor. E aí o Coruja... Olha, Nelson. Isso não está funcionando. Talvez... Por favor, não vou embora. Fala o Nelly, né? Que é o Nelson. Alguém tem que fazer alguma coisa, fala o Nelly. Alguém tem que salvar o mundo. Ele suplica. E volta para o presente. Enquanto o padre lê no enterro do Blake. Ó Deus Todo-Poderoso, ó misericordioso Salvador, não nos abandonai às agruras amargas da morte eterna. Enquanto isso, acho que é o Ozzy ouvindo, né? O Ozzy ouvindo o padre, porque eu acho que o Nelly já morreu, mas o Ozzy está vivo ainda. E o padre continua, enquanto está o Dr. Manhattan, o Coruja e o próprio Ozzy no enterro, né? E o padre falando... Aí está o caixão do Blake, ele sendo enterradinho. E o Dr. Manhattan, enquanto ouve a reza... Vós, que sois a bondade eterna, não nos deixei vos abandonar na derradeira hora diante das dores da morte. E ele lembra do passado. O Manhattan. Malditos fogos de artifício. Esse país já não teve fogos demais. Mas ele na casa... Na casa não. Vendo a memória do Vietnã, da guerra do Vietnã. Enquanto ele e o Blake participaram da guerra. E fogos de artifício, no caso, devem ser bombas ou alguma coisa do gênero. Os americanos lançam uma porrada nos vietnamitas, né? E o Manhattan fala... A vitória do Vietnã deve significar alguma coisa para eles. Para as crianças que venceram, né? Aí o comediante fala... Que nada. O vietnamita comum não tem... Não está nem aí para quem ganha. O vietnamita comum não está nem para quem ganha. Só significa alguma coisa para os políticos daqui. E um bocado de nós. Nós, no caso, os americanos. Ou soldados. Soldados que nem eu, comediante. Pensa bem, fala ele para o Manhattan. Se a gente tivesse perdido a guerra... Sei não, hein? Nosso país inteiro ia estar meio pirado. Entendeu? Nós, mas graças a você, a gente ganhou. Goela abaixo. De fato, o Manhattan meio que mata a guerra a pau, né? Porque o cara é tipo... Deus, né? E o Manhattan fala... Você fala com amargura. Exibiu uma postura estranha diante da vida e da guerra também. Diante da guerra e da vida. Da vida e da guerra. E o comediante fala de estranha. Olha aqui. Quando se sacar que tudo é uma piada, a única coisa que vai fazer sentido é o comediante. As vilas carbonizadas, as crianças usando colares de orelhas humanas. Isso faz parte da piada? Parte de colares de orelhas humanas eu não entendi direito até agora. As crianças usando colares de orelhas humanas. Deve ser tipo uma maldade ali da galera que invadiu e fez isso na guerra, né? Aí o comediante fala... Ei, quem disse que a piada é boa? Eu só danço conforme a música. Então ele é um cara que dança de acordo com o jogo, né? Move as pés de acordo com o jogo. E ele continua falando... Ele chegou. O primeiro helicóptero civil em Saigon. Desde o cessar-fogo. A próxima eleição dele está no papo. Dele, no caso, do presidente que chegou ali para comemorar o fim da guerra e tal, né? O helicóptero civil, né? Porque não é helicóptero de guerra. Quanto a mim, pego o primeiro helicóptero para longe daqui. Fala o comediante. E o Manhattan. Está ansioso para partir? E o comediante. Ansioso, doutor? Eu detesto esse lugar. Odeio o calor. Não suporto o cheiro. Tenho nojo desse bourbon barato. Primeiro helicóptero. Cara, estou fora. Fala o comediante. Mr. Ed, Mr. Ed fala uma mocinha vietnamita abordando o comediante. Quando ele sai de um pub, de um bar ali no Vietnã, com o Manhattan. Daí o comediante fala. Puts, essa não. Valeu, Deus. Era só o que me faltava. E a mocinha. Agora a guerra acabou, Sr. Ed. Agora eu falar com você. Ele chega de costa para ela e ele fala. A gente não tem nada que falar. Estou saindo fora. Saigon, nota zero. Nova York, dez. Sacou? Você fugiu de problema, fala a mocinha. Ele fala. Claro. Eu não poder fugir de barriga. Eu não esquecer, fala a mocinha. Barriga porque ela está grávida dele. Que pena. Porque é justamente o que eu vou fazer, fala o Blake. Esquecer você, esquecer esse seu paizinho escroto. Tudo isso. E ela fica puta com ele e fala. Eu não achar. Você lembrar de mim e do meu país. Você lembrar enquanto viver. Hein? O que? Fala ele, o Blake. E ela na fúria quebra uma garrafa na mesa. Garrafa de bebida. Pega a garrafa que está quebrada, né? E corta com os cacos, né? Sabe quando você quebra uma garrafa e fica com o bocal dela e corta a cara dele, né? Ela corta a cara do Blake. O Blake. Ah! Minha cara! Você fez, sua vaca! Você furou meu rosto, sua puta! Sua! Sua cadela nojenta! E o Manhattan fala. Blake! E o Blake é imprestável. Nojenta é imprestável. Blake, não! Fala o doutor Manhattan. Enquanto o Blake saca o revólver e mete bala na vietnamita grávida. Sangue frio. Bem no peito. Não faça isso. E o Blake pá, pá e mata a mulher. Médico! Fala o Blake. Preciso de um médico. Ah! Essa vaca! Enquanto ele cambaleia para fora com o rosto cortado. E com a mão cobrindo a ferida. Blake, ela estava grávida. Você atirou nela? Fala o Manhattan. Ele fala. Isso mesmo. Mulher grávida. Atirei nela. Ban! Quer saber mais? Pergunta. Você ficou olhando. Podia ter transformado a arma em vapor, as balas em mercúrio ou a garrafa em flocos de neve. Podia ter teleportado a gente para a porra da Austrália. Mas não moveu um dedo. Mas não moveu um dedo. Você não dá a mínima para o ser humano. Eu já saquei a tua. Nunca ligou para como chama mesmo Jane Sattler. Mesmo antes de dar um pé na bunda dela. Logo vai se desinteressar pela filha de Sally Júpiter também. Fala o Blake enquanto sai do pub sangrando. Você está se alienando, cara. Está ficando pinel. Que Deus nos ajude. E o Blake vai embora. E uma rata olha para o corpo da mulher grávida. Põe a mão no queixo. E volta para o presente. O momento presente enquanto ele rememorava isso. E aí no momento presente o padre rezando. Pois embora o Deus Todo-Poderoso tenha acolhido a alma de nosso caríssimo irmão de bom grado. Nós entregamos seu corpo à terra. Então foi uma cena muito pesada do Blake matando uma grávida. No Vietnã pós-guerra. Uma cena nojenta, repulsiva. E que mostra toda a decadência daquele indivíduo chamado de justiceiro, de herói, talvez. E o comediante é uma pessoa horrível, assim. Mas ele também numa realidade, numa consciência da realidade ímpar, assim. Ao ponto de ele chegar para o Mahata e falar. Cara, você nem existe, mano. Você é vazio, mano. Nem é humano mais. Aí o padre continua, enquanto o Mahata continua vendo o enterro do Blake. E com a mãozinha no queixo. E o Ozzy também. E o Coruja também. E é assim, ó. Da terra a terra. Das cinzas a cinzas. Do pó ao pó. E aí o Coruja lembra de um passado dele com o próprio Blake também. Onde o Blake lá com a arma dele, né? Com a arma de gás lacrimogênio. Contendo uma multidão. Falando o seguinte, ó. O Coruja fala para um alto-falante. Por favor, se todos saírem das ruas. Aí o comediante fala. Atenção, seus miseráveis. É bom se mandarem para suas malocas. Eu tenho gás lacrimogênio e balas de borracha. Ele está em cima da nave, né? No visor da nave. A nave do Coruja é uma nave estranhíssima. Parece um binóculo ambulante. Literalmente. E ele está do lado de fora dela. Com a arma de empunho. Ameaçando a Turbi, né? Ameaçando os manifestantes. Aí o Coruja continua. Não há razão para pânico. A greve da polícia está sendo negociada neste momento. Enquanto isso, o comediante... Ah! Chega agora! Levou uma latada na cara. Chega agora! Aí ele olha para a galera. E a galera reclamando dele, né? Seu sujo! Você diz... Você diz comediante, mas não passa de um porco estuprador? Ninguém quer justiceiro. A gente quer polícia de verdade. Meu filho é policial, seus cretinos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É o comediante falando, né? Enquanto a galera xinga ele. São várias pessoas falando isso aí na cara dele, né? Dou-lhe três. E lá vai. Ele joga uma bomba de efeito moral na Turbi. Enquanto isso, o coruja fala... Sinto muito, mas vocês não nos deram a alternativa. Essa granada é perigosa. Por favor, deixem as ruas. E aí ele desce da nave dele, né? Deixa a nave estacionada. Comediante, isso é um pesadelo. A cidade inteira está insana. Até quando vamos manter o controle? Pergunta o coruja. Olha só, fala o Blake. Fujam seus babacas. Enquanto ele ri. E aí o... O coruja com a máscara de gás, né? Comediante, eu disse... E aí o comediante... Eu ouvi o que você disse. Meu contato no governo falou que uma nova lei está sendo proposta. Até lá, a gente é a única proteção da sociedade. Até lá, vamos levando, fala o Blake. E aí o coruja é proteção de quem nós estamos protegendo essa gente. De quem nós estamos protegendo essa gente? Aí o comediante fala... Deles mesmos. Quem interessa? Pergunta. Por acaso, você só fica bem quando está enfrentando algum cretino fantasiado? Algum tipo de vilão, né? Falando nisso, cadê o Rochart e os outros? Aí o coruja... John e Larry estão cuidando dos tumultos em Washington. Rochart foi para o outro lado da cidade, tentando controlar a Zona Baixa Leste. A Baixa Zona Leste, na verdade. Aí... Ele tem agido sozinho ultimamente, fala o coruja. Rochart é despirocado, fala o comediante. Ficou doido desde que cuidou daquele sequestro três anos atrás. Mas ele e Byron, Byron Larrys, ele, o Byron Larrys, o John Bomba Atômica, que é o nosso querido Manhattan, querido entre aspas, Bomba Atômica Ambulante, Osterman, tudo pinel, tudo louco. E você não pergunta o coruja, né? Já que o Byron Larrys, o John Bomba Atômica, o Osterman, tudo pinel. Segundo ele, você não pergunta o coruja. Não, eu não perco a perspectiva e tento ver o lado engraçado da coisa. Solta essa lata, seu merdinha. Solta essa lata, seu merdinha. Enquanto ele conversava com o coruja, ele começa a dar tiro na galera que está pichando o muro, né? Ah, viu isso? Pergunta o comediante. Eu vi pichado em todo lugar nas ruas. Nas duas últimas semanas. Pichado em todo lugar nas ruas. Nas duas últimas semanas. Essa gente não vai mesmo com a nossa cara. O que é que está pichado na parede, tá? Quem vigia os vigilantes, é a pergunta na parede. Quem vigia os vigilantes? Quem é a justiça da justiça, pode dizer assim. Porque, de fato, se você é a justiça, quem é a justiça que regula a justiça? A lei é cega, de acordo com os preceitos do judiciário. Ela é cega para si mesma, quer dizer que ela não julga a si mesma. Ou ela é cega para a justiça que ela é efetiva? Como se não tivesse interesse ou viés ao efetivar a justiça e fosse neutro de verdade. É uma questão importante. No caso de vigilante, é a mesma coisa. Quem que comanda e regula a ética dos vigilantes, né? Essa é a questão. Mas, de acordo com o Blake, ele fala, ó. Eu vi pichado em todo lugar nas ruas, ou nas duas últimas semanas. Essa gente não vai mesmo com a nossa cara. E o Coruja fala. Toda essa situação é terrível. Toda essa situação é terrível. E o Blake? Eu até gosto quando as coisas ficam meio estranhas, sabe? Prefiro quando as cartas estão todas na mesa. Já o Coruja? Mas o país está se desintegrando. O que aconteceu com a América, pergunta. O que aconteceu com o sonho americano? Aí o Comediante. Virou realidade. Você está olhando para ele. Agora, vem, vamos fazer a atitude desses otários mudar. E o Comediante continua andando. Enquanto isso narra uma coisa aqui, né? O Coruja pensando. Mudar. Nosso semblante viu a fim de que nós assemelhemos a seu glorioso corpo. Aí o mudar, ele é uma espécie de transição com a mesma palavra para a reza do padre no velório do Blake. Então, os otários vão mudar, né? Essa atitude desses otários vão mudar. E a palavra mudar começa na reza do padre lá no presente, na memória do Coruja. Mudar nosso semblante viu a fim de que nós nos assemelhemos a seu glorioso corpo. De acordo com seus poderosos atos. Por meio dos quais ele subjuga todas as coisas à sua vontade. No caso, a reza aqui, né? Eu ouço uma voz do paraíso dizendo-me De hoje em diante, benditos mortos que perecem no Senhor, pois poupados estão da lábuta. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai vosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dais hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Desculpa, eu gaguejo pra caramba. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Nessa cena que ele vai narrando essa grande reza aqui, né? Falando esse, não sei, esse sermão, né? Esse culto, o momento que o Blake é enterrado. E o Coruja joga o broche dele na cova. O broche de sorriso dele, né? De comédia dele, joga na cova. A galera joga as flores lá também. O Manhattan se despede do Ozzy. Se despede do Coruja. O Coruja também se despede de todo mundo ali, do Manhattan. E o Coruja vai embora, né? E aí aparece um cara diferenciado ali. Que entrega umas flores e passa meio que despercebido pra alguns, mas não pro Dr. Manhattan. E esse cara, ele vai pra casa. É um que tava no velório, né? Num enterro. Ele vai pra casa dele, pendura o chapéu e o terno. E ele é um cara bem vestido e tal. Abre a geladeira. E de dentro da geladeira dele, enquanto ele tá ali tomando um chá, um café, voa ninguém mais, ninguém menos que o Rochardt. De dentro da geladeira. O Rochardt é meio louco. E o Rochardt fala. Na verdade, o Rochardt nocauteia o cara no chão. E o cara fala. Oh, Deus, não. Por favor. Deve ser engano. Você pegou a pessoa errada. E o Rochardt fala. Não. Edgar William Jacob. Também conhecido como Edgar William Vonkt. Ou William Edgar Bright. Vulgo Moloch. Então, ele tem vários nomes. Eu falo, cara, enquanto o Rochardt nocauteia ele e pega ele pelas costas, assim, e imobiliza ele pelas costas e puxa o braço dele nas costas. Eu não sei do que você está falando. Eu sou empresário. Um empresário aposentado. Ah, enquanto o Moloch torce o braço dele. Mentira. Faça isso de novo. E braço quebrado. É sério. Aí o cara. Oh, Deus, por favor. Eu passei os anos 70 na cadeia. Não sou mais Moloch. Só quero ficar em paz. O que você quer de mim? E o Moloch. Soube que hoje você esteve no funeral. Por quê? Funeral? Pergunta o Moloch. Eu não sei. Eu não sei por que fui. Achei que deveria ir. Pensei muito no comediante desde que ele me visitou. E? Aí o Moloch pressiona e joga. Ele está de pé já, o cara. Ele pega ele pelo colarinha e se joga ali na parede. Pá! Oh, Deus. O que eu disse? O que eu disse? Fala o Moloch. E aí o comediante. O Rochardt fala. Como? Como sabe que Edward Blake era o comediante? Porque, claro, um justiceiro tem a identidade secreta, né? Como você sabe que ele era o comediante? Aí ele explica, né? O Moloch. Ele invadiu minha casa para me ver. Estava bêbado. Veio sem máscara. Parecia assustado, chorando. E aí o Rochardt. Inimigos por 40 anos. Por que visitaria você? Pergunta ele. Sei lá. Eu acordei. Ele estava no quarto. Bêbado. Dizendo coisas sem sentidos. Bêbado. Eu me sentei na cama, apavorado. Ele parecia louco. Achei que ia me matar. Aí o Rochardt é... Na verdade, o comediante, né? E a narrativa é do próprio Moloch, né? Foi cerca de uma semana antes de saber de sua morte. Acho que foi sua última performance. Uma narrativa aqui, né? Acho que é o próprio Moloch falando, né? E mostra o passado quando o Blake estava na cama dele. De fato, do lado da cama dele. Falando o seguinte. É uma piada. Tudo uma piada. Fala o Blake. Ele olha pro Moloch. Sabe? Quando comecei a limpar as docas. Ainda, moleque, era tudo muito mais fácil. Se o mundo era duro. Era só ser mais duro do que ele. Hoje não. Eu achei que sabia das coisas. Como o mundo funcionava. Mas aí me dei conta da piada. Você faz parte da coisa, Moloch. Você faz parte da coisa. E ele conversando com o cara. Acabou de acordar. Assustado. Com o comediante na cama dele e tal. Ele fala o seguinte. O Blake fala. Se eu achasse mesmo o que cê sabia. Se eu achasse mesmo o que cê sabia. Vi teu nome na lista. O teu e o da Jane Slatter. Mas se achasse mesmo o que cê tava metido. Eu te matava, entendeu? Te matava. Porra. Cê enfrentou aquele monstro azul. Sabe como a cabeça dele funciona. Vai saber que reação o fulano tem. Se alguém apronta com ele. O cara pode simplesmente. Pode. Não, não. Não quero pensar. Não quero mesmo. Não tem bebida nesse barraco? Pergunta o Blake. Ele tá ali meio que falando, né? Do monstro azul. Acho que deve estar falando do caso do Manhattan, né? Sabe como ele funciona e tal. Sabe qual é a reação daquele fulano e tal e tal. E ele pega assim o comediante. Que me deixa cabreiro. Que me deixa cabreiro. Mesmo é o que eu não precisava ter olhado. Eu não precisava ter olhado pela janela do dirigível. Aí eu não ia ver a porra da ilha. Nem me envolver. Ah. Tá aqui a garrafa. Fala ele. Ele viu alguma coisa de um dirigível. Enquanto eu olhava pra uma ilha. Ele achou uma garrafa ali e bebeu. De gargalo, né? Falei. Bebendo. Gargalado, né? Aí pá. Aí ele pega e fala. Que merda. Que merda. Enquanto eu limpo a boca. Essa piada. E eu pensando que eu era o comediante. Fala o Blake. Deus do céu. Eu não acredito. Juro. Não acredito. Que alguém pode fazer aquilo. Eu não. Eu não acredito. Ele começa a chorar assim e tal. Na beira da cama de novo. Cacete. Olha só pra mim. Chorando. Você não sabe. Não sabe o que tá rolando. Naquela ilha. Cheia de escritor, cientista, artista. E o que eles estão fazendo. Cara. Eu já fiz muita coisa horrível. Aprontei com mulher. Atirei em guri. No Vietnã. Matei mesmo. Mas. Nunca fiz nada. Como. Como. Meu Deus. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Fala o Blake. Eu não fiz nada. Como. Como. Ele não chega a falar o que era aquilo. Porra. Qual é a graça? Onde que tá a graça? Eu não entendo. Alguém me explica. Ele desesperado assim. Olhando pro. Pro Moloch. Alguém explica pra mim. Aí volta pro presente. E aí ele partiu. Eu não sei. Não sei o que significou tudo aquilo. Fala o Moloch. Aí o. O Rochart. Para engraçada. Parece improvável. Na certa. Verdade. Aí o Moloch pergunta. Então. É só isso? Estou livre? E o Rochart fala. Livre? Você? Ele pega uma. Um frascozinho, né? Vasculhei suas coisas. Vasculhei sua casa. Antes de você voltar. Sabia que não ia se importar. E achei drogas ilegais. Aí o. O Moloch fala. Ilegais? Mas eu não uso drogas. Se estiver plantando provas. Fala ele. Aí o. O Rochart fala. Laetril. Medicação falsa. Feita de caroço de damasco. Proscrita. Há três anos. Ilegal. Ele com o frasquinho na mão. Aí o Moloch. Ah. Por favor. Você está falando sério? Olha. Eu ouvi que talvez não funcione. Mas no desespero. A gente tenta de tudo. Por favor. Não confisque. Eu tenho câncer. E o Moloch. Câncer? O Moloch não. O Rochart. Câncer. Que tipo? De que tipo de câncer? E o Moloch. É. Bom. Sabe o tipo de câncer que às vezes Sara tem o Rochart? Sim. E o Moloch. Pois é. Não é o que eu tenho. Não é o que eu tenho. Quer dizer que ele é um câncer terminal. O Rochart fala. Muito bem. Copiei o nome do fabricante. Denuncie os caras depois. Você está livre por hora. Por agora. Então o Rochart vai atrás dos fabricantes da droga. E não do consumidor. A gente se vê. Não apronte. Fala o Rochart. Ele cai fora. O Rochart sai na rua. Andando pela metrópole noturna. E começa a narrar o diário dele. Enquanto isso. Rua 42. Teios nus se esparramam de todos os outdoors. De todos os cartazes. Empor calhando a calçada. Me oferecem amor sueco e francês. Não. Mas não americano. Amor americano. Como. Foca em garrafas de vidro verde. Não se faz mais. O caminho. A caminho do cemitério. Pensei na história de Moloch. Pode ser mentira. Parte de uma vingança armada. Durante uma década atrás. Nas grades. Atrás das grades. Uma vingança dele. De ter matado o comediante. Mas. Se for verdade. O que significa? Há referências intrigantes. Há uma ilha. Também ao doutor Manhattan. Será que ele corre perigo? Tantas perguntas. Há ilha, né? Que é o comediante falando da ilha. Que ele viu uma coisa brutal e tals. E ficou traumatizado e tals, né? Tudo bem. Eu respondo logo. Nada é insolúvel. Aí o chart abre o cadeado do cemitério. Existe esperança. Enquanto houver vida. Narra ele. E continua andando pelo cemitério. No cemitério, cruzes brancas se enfileiram como marcas de giz numa grande lousa. Numa lousa grande. Numa lousa gigante, na verdade. Eu leio errado e... Eu pego a palavra e começo a falar sem que tenha lendo de verdade. Eu começo a fazer associação, às vezes. Foi mal. É, acontece. Passa a última visita com tranquilidade. Aí ele passa lá no túmulo do Blake. Edward Morgan Blake. Nascido em 1924. Comediante por 45 anos. Falecido em 1985. Enterrado na chuva. E o que acontece conosco? Uma vida de conflito sem tempo para amigos. Para no fim. São nossos inimigos deixarem rosas. Inimigo é molo aqui no caso, né? Daí ele começa a pensar no caso do assassinato do Blake, né? De como ele foi assassinado. Mostra os quadros dele sendo agredido. E mostra o passado dele queimando os planos do Nelly. E mostra ele voando da... Do prédio, né? Voando da... Da janela. Vidas violentas terminam violentamente. Dollar bills. Silhouettes. Silhouettes. Capitão Metrópole. Nós nunca morremos na cama. Não é permitido. Algo na nossa personalidade, talvez. Algum impulso animal. Para lutar e se debater. Fazendo de nós o que somos. Não importa. Nós fazemos o que deve ser feito. Aí mostra agora o Blake apanhando. Outros enterram a cabeça entre as tetas inchadas da indulgência. E da gratificação. Leitões se contorcendo por abrigo debaixo de uma porca. Mas não há abrigo. E o futuro parece... Aparece correndo como um trem expresso. Blake entendia. Entendia. Tratava tudo como piada. Mas entendia. Ele viu as rachaduras na sociedade. Viu os homenzinhos mascarados tentando manter as coisas juntas. Ele viu a verdadeira face do século XX. E decidiu se tornar um reflexo. Tornar um reflexo. Uma paródia desses tempos. Ninguém mais sacou a piada. Daí sua solidão. Então ele está entendendo o Blake aqui como uma espécie de grande... Pode dizer assim... Ele é uma consequência do contexto. Ele é um herdeiro da tragédia. Ele é particularmente um efeito colateral do mundo. Ninguém mais sacou a piada. Daí sua solidão. Me contaram uma piada. E essa piada é importantíssima. Um homem vai ao médico. Diz que está deprimido. E a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só no mundo. No mundo ameaçador. Conta que se sente só no mundo ameaçador. Onde o que se anuncia é vago e incerto. Ele está ali na consulta. Conta que se sente só no mundo ameaçador. Onde o que se anuncia é vago e incerto. E o médico diz... O tratamento é simples. O grande palhaço Pagliassi está na cidade esta noite. Vá ao show. Isso deve animar você. O homem se desfaz em lágrimas. E diz... Mas doutor. Eu sou o Pagliassi. E nessa cena mostra exatamente o Blake. Janela afora. Prédio abaixo. O passado dele. A sua que ele leva. E o assassinato dele. Esse é o Pagliassi. Quem é Pagliassi, meu filho? Isso é... Central em Watchmen. O Pagliassi é o efeito colateral da sociedade. Ele é aquele que está ali para a fuga da sociedade. É tipo entretenimento. Pão e circo mesmo. Então... Antes de chegar na página seguinte. Que é a página final que eu vou ler hoje. O palhaço Pagliassi. Ele é a tragédia. Pensa numa situação onde você tem ali um mundo. Onde você faz piada. Com a realidade. E a realidade tem que ser bem humorada. Porque ela é muito brutal. Então você tem que ter uma espécie de alienação necessária. Porque não dá para viver na realidade. A realidade é simplesmente... Inconcebível. Intragável. E o Pagliassi. Ele tem a função de alienar as pessoas. Só que a pergunta é... Quem aliena aquele que aliena? É próxima aquela pergunta do justiceiro. Quem é que julga o justiceiro? Quem é que julga a lei? E quem aliena aquele que está alienando os outros? Caso o alienador, que é o palhaço, tenha consciência. Quem salva a alma dele? Porque ele é a ferramenta do entretenimento. Ele é a comédia dentro da tragédia. Ele é a face do desespero. Ele representa a amenização. O remédio amargo da sociedade. Somente, como posso dizer... Uma sociedade envenenada por ela mesma. Ele é meio que... O remédio paliativo. Ele é... O tratamento... É... Ele é a pílula... Placebo. Ele é o placebo no tratamento. Ele é o placebo. Ele não resolve o problema. Ele apenas joga o problema para debaixo do tapete. Só que ele é o agente do debaixo do tapete. E nessa metáfora de você falar... O Pagliassi está tragicamente sofrendo horrores. E o médico fala... Vá ver o palhaço na cidade para se distrair. Mas eu sou o palhaço, meu filho. Vamos distrair como? Esse é o central. Como é que eu vou tratar como placebo, um remédio? Sendo que eu sou o placebo. Como é que um placebo toma placebo? Para se sentir melhor. É o nível de decadência da sociedade oitentista norte-americana, neoliberal, do fim da Guerra Fria ou o meio da Guerra Fria mesmo. É uma coisa muito central. Tanto é que o próprio comediante fala num momento... Quando ele está debatendo com os Minutemen... E o mundo vai acabar em guerra de ogiva nuclear. Como se fossem mosquitos, né? Pulando e populando o mundo inteiro. É um apocalipse. De acordo com ele. E ele vê a decadência da sociedade... A decadência da justiça, da ética, da moral... Como uma piada de mau gosto. E o mundo é a piada. E o Pagliossi é o palhaço que não tem como ter justiça ou ser salvo por ninguém. Porque não tem quem salve o palhaço. E o próprio comediante, ele é o palhaço encarnado. Porque ele é entendido como o estereotipo do palhaço ou comediante como aquele que não tem salvador. Ninguém pode salvar ele. E ele está desesperado. Ele está em pânico. Ninguém pode salvar o Blake. E ao mesmo tempo, ele é um justiceiro que busca fazer a ordem, ou a lei, ou a realidade ser suprida em uma... Em uma... sei lá... Uma bondade, em um progresso, em uma iluminação, em um avanço. Algo próximo a uma utopia. Só que a utopia é uma distopia. A utopia é o desespero. E é isso que o Blake encara no dia a dia. Ele está tentando construir uma utopia, sendo que ele é o desespero construindo a utopia. E o desespero não pode propagar outra coisa que não a sua própria natureza. E ele é o destruidor. Ele está destruindo a sociedade ao corrigi-la. Ele é a lei. Botando em ordem algo completamente torto, que é a sociedade. Isso é central, porque ele está entortando a sociedade mais ainda. Ele percebe isso. É piada, é comédia. E isso aqui, em Watchmen, é a espinha dorsal do negócio. E é lindo. É lindo, porque é a morte do Blake. É a piada pronta. É a justiça, ou a lei, a divindade, corrupta. E também tem a figura do Manhattan, que é o deus onipresente, onisciente, onipotente e inútil. Inútil. Descartável. O cara não vale nada. Manhattan é inútil. É o super-herói impotente, no sentido de não agir. Porque ele é vazio. Ele é a transcendência para além da tolice humana. Isso é muito foda em Watchmen. Isso é muito foda em Watchmen. É por isso que a obra é um clássico. E aí, para terminar a página... Boa piada, todo mundo ri. Qual piada? A piada do Pagliosa, né? Boa piada, todo mundo ri. Rufam os tambores. Cortinas. Descem. E aí mostra o Blake caindo do prédio, em direção ao chão, ao asfalto. As flores do Moloch, enquanto o Rochart aprecia as flores. E aí tem o seguinte aqui, ó. O Elvis Costello falou o seguinte, ó. E eu estou desperto quando a aurora enrompe. Embora meu coração padeça, eu devia estar fazendo um brinde a amigos ausentes e não a esses comediantes. E a Elvis Costello? Eu particularmente não sei a citação de onde ela vem. Mas eu estou desperto, acordado, quando a aurora enrompe. Ou seja, eu varei a noite. Embora meu coração padeça, ou seja, esteja doente, melancólico, triste. Eu devia estar fazendo um brinde a amigos ausentes. Ou seja, eu deveria estar lembrando das épocas boas. Um brinde a pessoas que não estão aqui, mas que tiveram bons momentos. E não a esses comediantes. Esses comediantes são esses malditos ilusionistas. Esses malditos entretenimento, essa comédia. Em vez de você fazer uma homenagem aos amigos ausentes, que eram heróis. Está fazendo uma homenagem ao circo. A distração. Entendeu? E ele se vê como alguém que está refém dessa distração. Refém desse circo. Refém desse pão. Ele está imerso na tolice. Então, esse Elvis Costello, que está varando a noite, está na madrugada e na aurora. Ele não tem amigos heróis. Não tem amigos dignos. Amigos ausentes. Ele está fazendo um brinde à comédia. À piada. Ele está fazendo um brinde à tragédia. Decadência. Ele é impotente. Ele está na pura decadência. É uma finalização de capítulo muito boa. E depois eu paro aqui, porque senão vai ficar muito complicado. Tem essas páginas em escrita normal mesmo, que não é HQ. Está meio torto aqui, que são quatro páginas. Mas, espera aí, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu leio na aula que vem, tá? Páginas normais de texto. Começo daqui e vou até onde der. E aí eu vou para o próximo capítulo, que é o capítulo 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual é o próximo capítulo. É o capítulo 3 mesmo. Então, daí no capítulo 3 a gente continua. Então, eu vou marcar a página aqui. Fiz a mesma coisa que eu fiz na aula passada. A mesma leitura, com as mesmas páginas. É lendo, na verdade. E cheguei no mesmo lugar e parei no mesmo lugar, tá? No mesmo momento do texto. E uma coisa importante que eu tenho que relatar para vocês. A segunda leitura, depois de ter lido uma vez e agora está relendo a obra, eu percebo. É muito melhor que a primeira leitura. Não na qualidade apenas do entendimento do texto. Mas na qualidade da expressão. Quando eu estou lendo o texto, por eu já estar lido antes, o fluxo textual, o fluxo de narrativa. A quadrinha é muito intercortada dos balões, as vírgulas, os momentos da fala. E ler em voz alta, de maneira fluida, é muito complicado, porque você tem pausas estranhas. E você se perde na leitura. Não é que nem um texto corrido que você lê e tal, e é mais tranquilo. Gagueja também, gagueja, mas é mais tranquilo. Quadrinho, não. Agora, por eu estar lendo da segunda vez, eu tenho um ritmo melhor, um domínio melhor sobre enquadramento, um domínio melhor sobre roteirização e sobre as próprias linhas, né? As linhas narrativas do quadrinho. E nisso eu consegui ler muito melhor. Essa é uma leitura decente de HQ. Ou mais decente que a outra, né? Não é perfeita, não é ótima nem nada, mas é mais decente. Agora, todas as primeiras leituras que eu vou fazer no decorrer da leitura do HQ, tanto do Sandman quanto do Watchman, não do Shinjuku, porque Shinjuku é a leitura corrida mesmo, que é uma narrativa normal. Mas o Watchman e Sandman, por serem textos... E vocês vão perceber isso também na hora que eu ler os textos em prosa, que eu vou ler na aula que vem, que vai ser a prosa do Coruja, dando a biografia dele, né? Que é antes do capítulo 3, né? Mas os textos que são em HQ, que são em modo de expressividade próxima, própria do quadrinho, é muito complicado de ler em voz alta. É muito complicado. As quebras de raciocínio, as quebras de ritmo são muito complicadas. Então, quando passar da parte da rememoração do Coruja, do diário dele e tal, do livro que ele lançou, e for voltar a ler o Watchman, vai voltar a ficar entrecortado, gaguejado, com falas estranhas. Eu repito bastante pra dar ênfase porque eu tava lendo errado. Então, eu repito e leio de novo várias vezes. De vez em quando, eu também faço associações. Tipo, eu vou ler uma coisa, eu faço uma associação em voz alta, e aí não é o que tá no texto. Aí eu leio o que tá no texto de verdade. Então, eu sou sempre trabalhando com a leitura e dando ênfase nas coisas. É claro que pouquíssimas pessoas devem estar ouvindo esse vídeo aqui, alunos ou mesmo pessoas no YouTube que, por acaso, caiam nesse vídeo. Mas é só pra explicar que tem uma metodologia, uma metodologia prática de exercer essa leitura em voz alta em relação a HQs, tá? Que é mais complicado do que ler o livro em prosa, né? E tem outras características minhas também, como leitor, ou como minha própria apreensão do texto, que é meio fragmentada. Minha mente é fragmentada, talvez. E a minha expressividade e leitura também é meio estranha. Então, eu não sou um grande leitor, um grande contador de histórias, e eu também não mudo, não vario tanto o tom da voz, eu não dou emoção no texto. De vez em quando eu dou um pouco aqui e ali, mas eu não consigo interpretar o texto pra ficar mais teatral também. É importante numa leitura para um leitor que tá ouvindo, né? Um ouvinte. Não é um monotom, né? De ficar monotemático, assim, com a mesma voz, como se estivesse lendo uma reza. Você reza, né? É um púlpito, né? Onde você lê no monotom e tal, e continua falando, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, você tem que ter expressividade, sentimento, tom alto, tom baixo, time do negócio, porque você tá materializando através do contar a história o quadrinho. E eu dou ênfase, falo tal personagem tá falando tal coisa, aí o Blake grita, eu falo uma voz mais intensa, o Coruja dá uma acalmada, eu dou uma interpretação que ele tá meio que pacificando a situação. Tem uma interpretação na hora de ler. E nos quadrinhos é mais fácil porque tem o desenho mesmo, o desenho mostra isso. E na leitura de prosa, você tem que regular isso de acordo com a sua própria interpretação. Então, varia também. Porque a prosa é mais demarcada, ela tem mais elementos, assim, pra demarcar momentos descrevendo eles, né? Na quadrinho não, quadrinho é imagem. Então, é difícil de transcrever a imagem em linguagem ao ler a imagem e o texto junto. E explicando isso, porque é uma coisa importante, né? E acabou a aula, pessoas, e até a aula que vem, a gente lê as coisas. Continua o Watchman. Falou. Pessoas do YouTube UBS, grato pela presença. Agora eu gravei, agora tá certo, agora tá tudo bem, agora tá ok, e bola pra frente. Grato aí pela presença, e falou, galera. Até mais.